Oi, eu sou a Lully, sejam bem-vindos a um vídeo muito especial com a Gabriela Maral Almeida, que está aqui, meu Deus, maravilhosa, veio pra esse calor carioca e vamos conversar sobre o filme novo A Sombra do Pai. Um prazer estar aqui, obrigada. Ai, obrigada por ter aceitado o convite. Conta um pouquinho da história do filme. A Sombra do Pai é uma história de drama barra terror, barra fantasia, sobre uma garota de oito anos que tenta trazer a mãe dos mortos, porque a família, ela e o pai, não estão lá muito bem. Então, o plot central é esse, é um drama familiar com toques de terror. Eu estava super empolgada pra ver, hoje de manhã, inclusive, porque a gente já tinha conversado quando você estava divulgando Animal Cordial, na época que eu estava fazendo vídeo pro Canal Brasil, a gente conversou no Festival do Rio e fiquei encantada com o seu estilo, com o gênero que a gente está fazendo fortalecer aqui no Brasil e eu acho que A Sombra do Pai, ele agrada em vários aspectos as pessoas que gostaram do Animal Cordial, mas também pegam uma galera nova, né? Porque ele tem um jeito diferente de contar, de ser um jeito, né? É, 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 então eu queria fazer algumas perguntas em relação ao filme, mas também em relação a você como diretora, mulher empoderadíssima, maravilhosa. Eu notei que tem um que é de homenagem ao cinema no momento que ela está vendo filmes e tal, então eu queria saber o que você via quando você era criança, adolescente, ou até mesmo na sua formação enquanto cineasta, que a gente consegue ver, transparecer nesse filme. Eu acho que esse filme, primeiro que ele nasce da minha relação de infância com os filmes que eu assistia na TV aberta ou de videolocadora, né? Eu nasci nos anos 80, então eu peguei, eu tive o primeiro videocassete e as TVs abertas passavam muito filmes de terror e ação, filmes baratos, né? Eu me lembro a menina Dalva no filme assistir aos filmes dublados, né? Que era como a gente assistia na época. E eu acho que tem muito desse cinema de sessão da tarde, dublado, de TV aberta, da chegada do videocassete e tem muito, eu acho que, do Stephen King, que é um autor que eu gosto muito, que trabalha muito os medos dos núcleos familiares norte-americanos, de classe média e eu acho que isso acabou contaminando a minha forma de contar essa primeira história, né? Que foi a primeira história que eu escrevi depois que eu saí da Escola de Cinema de Cuba. Então eu fiz Escola de Cinema de Cuba, eu voltei e tinha essa ideia pra essa história, então ao longo de alguns anos aí, enquanto eu fazia os curtas e colaborava com outros diretores, eu ia desenvolvendo essa história e eu acho que ela tá muito ligada ao modo de contar do Stephen King. Agora você que vai ser a mulher da casa, né? Você vai ter que tomar conta de você e do seu pai. Que bom que você falou do Stephen King, porque realmente tem tudo a ver e essa era uma das coisas que eu queria te perguntar, de como você cria atenção. Tem algumas coisas ali que são meio que marcas de estrada e algumas coisas que são aquele... Parece Segredo de Família quando você vai fazer uma receita. Aquele negócio que você não pode explicar pra ninguém, que é só você que faz. Eu queria saber como é que você coloca os elementos de tensão nos seus filmes. Tá, é uma pergunta bem interessante. Sabe música? Música tem uma métrica, tem um tempo que é muito parecido com o tempo de uma história. Então, principalmente em suspense, se você se alarga em algumas coisas, ou se você mantém a atenção o tempo inteiro em cima e não alterna isso com momentos de relaxamento, você acaba tornando previsível, ou monótono, ou repetitivo. Então, a alternância é muito importante no suspense, né? Porque permite você, como espectador, o que é o suspense. Suspense é um elemento de uma história que te permite fazer uma pergunta direta pra história. Ele vai morrer, ele não vai morrer, o monstro vai pegar, ela não vai pegar. Então, entre essas duas respostas, né? Você vai... você estica o tempo ou reduz o tempo de modo a manter a sua expectativa. Então, isso é suspense, né? Isso tá presente em qualquer tipo de história. E pro horror e pros thrillers e os suspenses, os filmes chamados de suspense, esse recurso é muito importante, né? Então, tem uma cena, por exemplo, na Sombra do Pai, que eu cito isso, que é quando o pedreiro, o pai da menina, vai pegar as coisas de um amigo no armário e alguma coisa sai de lá de dentro. Então, como é que você filma essa cena de modo a segurar a sua atenção e a prolongar a sua pergunta pra cena, né? O que é que vai acontecer? Vai sair alguma coisa daí de dentro? Não vai sair alguma coisa daí de dentro? Então, o número de planos é maior, tende a ser maior. O tempo desses planos também, na edição, tem que ser muito bem pensado, né? Pra dar tempo de surpreender o espectador. O som, a mesma coisa. Você trabalha sempre com um esvaziamento sonoro antes de um grande susto. Então, tem várias técnicas pra fazer com que essa pergunta não morra, né? Enquanto você tá assistindo. Tem algum espírito aqui querendo fazer mal pro meu pai? Isso me lembrou também uma cena que você filma um São João, uma festa de São João, que, assim, qualquer filme de comédia, um filme mais leve, filmaria São João super colorido. E, assim, essa cena especificamente, não tem algo que diga esse é um filme de terror, a não ser toda o visual dela, a sensação, né? A direção de arte é de São João, a temática é o roteiro, mas a maneira como você tratou essa imagem, a edição toda, fez uma coisa diferente. É muito importante, é. São João, pra mim, é uma festa muito bizarra. Porque é uma festa que você se vede de adulto, né? Eu sempre, sempre vi São João dessa forma, então eu não entendia porque tinha que passar maquiagem, odiava passar maquiagem, mas as mulheres passam maquiagem e os homens fazem bigode, cavanhaque, então cresce todo mundo e fica dançando em torno de uma fogueira, eu acho muito bizarro mesmo, assim. E eu filmei o que eu sinto em relação a essa festa. Isso que é legal, né, de narrar os eventos. Ela pode já estar, pode já estar apreendido pela cultura de uma forma, mas aí o narrador vai lá e mostra de outra maneira, né? O cineasta vai lá e mostra de outra maneira, passando uma sensação que aquilo culturalmente não passa, né? Geralmente. Muito interessante. Eu gostei muito porque poderia distoar totalmente, né, do resto do filme, mas você fez ficar totalmente dentro da narrativa, da linguagem. E falando em universo infantil e tal, eu queria perguntar sobre duas grandes dificuldades que eu percebo vendo de fora, que é, você filmou numa obra, que não tem nenhuma segurança, e você filmou com crianças. Sim. E a protagonista é criança. Sim. Conta um pouco dessas dificuldades. Conta, conta. Esse filme tinha dois grandes desafios, né? Ele acontece em torno de uma criança de nove anos, e eu tinha decidido com o meu produtor que eu só filmaria se eu encontrasse a criança. Podia levar o tempo que fosse. Assim, eu só abriria a produção, ou seja, a gente só começaria a contratar a gente, e fazer todo o resto depois de encontrar a criança. E o segundo problema, digamos assim, seria encontrar essa obra. Porque o que acontece? As obras estão em obras. Então, ninguém vai parar pra gente filmar. O orçamento do Sombra do Pai é muito pequeno, né? Pra gente fazer uma obra filmográfica. Então, a gente tinha que contar com uma obra em construção que nos cedesse espaço suficiente pra que a gente filmasse as cenas. E tivesse silêncio pra gravar? Não, a gente não podia filmar em dia de trabalho. Então, a gente encontrou uma obra de uma construtora pequena, que gostou muito... O dono da construtora gostou muito do projeto e quis participar do projeto. Então, ele cedia o espaço nos fins de semana pra gente filmar. E é uma obra perfeita pra história, porque o Jorge, o pai da menina, o pedreiro, ele vai perdendo a humanidade nesse trabalho, né? Então, era uma obra grande o suficiente pra gente construir essa sensação de labirinto, de não lugar, né? De onde a entrada e a saída não tem, desse lugar. Então, é um lugar que engole esse personagem. Mas foi muito... Eu considero uma sorte, assim, uma conjunção astral ter encontrado essa construtora que não cedeu essa obra. É uma filmagem muito difícil, é muito perigoso. Todo mundo usando capacetinha. Todo mundo de capacete. Tinha um pessoal de segurança também, na supervisão de algumas tomadas. Mas é perigoso. Ponto. Será que é por isso que a gente não tem tanto filme sobre pedreiros? Pode ser, porque produzir é muito difícil. Ou é muito caro, você tem que construir isso cenograficamente, que é muito caro fazer isso. Ou é isso, não fica verossímil, né? Você acaba não acreditando. Ou é filmado sem o rigor. Que a gente tem que ir um dia na obra. Faz tudo num dia. E não dá pra você construir um filme de suspense assim. Acabei de te falar. Então, essas eram as duas questões. A Nina Medeiros, que faz a Dalva, eu encontrei depois de testar 300 crianças, pré-selecionadas pra mim, pela Alice Wolferson, que é uma produtora de alímpia que trabalha comigo desde os curtas. Então, eu tive uma longa conversa com ela lendo o roteiro. e ela já sabia mais ou menos que perfil de criança me interessava, né? Então, durante duas semanas, eu fiz um processo seletivo de ir diminuindo, diminuindo, diminuindo o número de crianças junto com o preparador de elenco. E a criança mais... Eu acho que a criança mais resistente... Porque tem uma coisa em cinema que você precisa ser muito resistente, porque demora, né? Tem que esperar muito. Então, com criança acontece muito de desanimar, né? De perder a energia no meio do caminho. Então, eu também buscava, além da menina ser expressiva e de ser aberta, essa energia. Ela precisava estar presente. Foram 31 dias de filmagem e ela é a personagem central do filme. Mas aí eu encontrei esse ser, Nina Medeiros, que é um evento de sensibilidade. e quando você encontra uma criança assim, eu acho mais fácil de dirigir do que dirigir adulto. Porque a criança, ela entra na brincadeira muito fácil. Nada nela é racional, nada nela é cabeção, sabe? A criança vai, assim... Quando a criança é sensível, é muito gostoso, assim. Então, com a Nina, foi um aprendizado, na verdade. Foi tenso, porque eu tive que adaptar muita coisa para que ela... Ela era muito pequenininha, tinha oito anos, tinha acabado de fazer nove. Então, tem muita coisa que acontece que ela não sabe que acontece no filme. Ah, era isso que eu ia perguntar, se ela sabia de tudo. Não, eu escrevi um roteiro para ela com um livrinho de história infantil mesmo, sabe? Com a linguagem bem acessível. Tirei as cenas do pai, que eu acho que são cenas muito pesadas. Por exemplo, no filme, ela assiste a uns filmes de terror que ela não via na filmagem, enfim. Tem vários cuidados que eu acho serem possíveis, porque a criança, ela vai, ela acessa todos os sentimentos do adulto. Só que o dispositivo dela é outro, né? De acesso. Não precisa ser aqueles que estão no texto exatamente. Eu posso substituir por alguma coisa do universo dela na medida do possível, né? Então, foi assim. É. Meu Deus, você é uma guerreira fazer o filme na obra, o filme com criança. E acho que está super certeiro, acertou. Ah, com certeza. A Nina foi com o outro. A Nina é que é uma chave. É uma chave. É uma chave. É uma chave. Eu estou bem. Não parece. Tanta coisa, Dalvar. Posso ajudar. Você tem que ter cuidado, viu, com esse dom que você tem. Porque não volta tudo no seco. Queria saber também, você comentou comigo antes da gente começar a gravar do festival que você participou. Porque também você participou de outros festivais aqui no Brasil, foi premiada em Brasília. Sim. Mas esse festival, especificamente, queria que você contasse. Foi muito especial. O filme passou pela primeira vez fora no Festival de Tóquio, de Cinema de Tóquio, né? Que é o maior festival, um dos maiores da Ásia e o maior do Japão. E foi muito legal apresentar o filme lá, porque eles têm uma... O filme trata muito do luto. Então, tem que falar aí, deixar isso claro pra vocês. Trata de luto. Então, essa família, esse pai, essa menina, estão em luto pela mãe que morreu antes da história começar. Esse pai ainda não digeriu esse luto direito, né? E é um pedreiro, trabalha três turnos, enfim, é um homem que não tem tempo nem pra chorar aos mortos. E a menina, e esse desejo de que a mãe volte com essa ilusão de que vai consertar o pai, de que vai consertar essa relação. Então, tem uma fantasmagoria no filme, né? Uma presença de fantasmas e de seres do além mundo que fazem com que nós, brasileiros, vejamos o filme como um filme de terror, ou seja, como um filme assustador. Só que a aproximação da Dalva desse universo de fantasmagoria é muito positiva, não é uma coisa negativa. E os japoneses assistiram ao filme classificando como um drama espiritual, porque a relação deles com a morte não é tabu como a gente, né? É uma relação cotidiana, eles guardam pertences dos mortos, dos familiares em casa, cinzas em casa. em Tóquio, os cemitérios não têm muro, tem casas entre as lápides, tem gente que mora no cemitério, é rota de passagem de estudantes, de gente que está indo e vindo do trabalho. Então, a morte é muito mais assimilada cotidianamente do que a gente, né? Então, eles perguntavam pra mim, mas por que que, né? Qual é a questão dela ficar com as coisas da mãe? Qual é o problema, né? Isso seria uma homenagem. E aí, gerou uma super discussão. Eu expliquei pra eles, né? Porque é tabu pra gente, né? A morte é tabu pro brasileiro, né? A gente evita discutir até o momento em que tem que enfrentar, né? E mesmo depois disso, ainda fica tentando guardar numa caixinha escondida. É, falar, hum, não vamos tocar no assunto. É. Eu quero ela de novo. Espírito que me ouve. Traz ela de novo pra mim. Nossa, adorei saber dessa jornada toda que foi criada Sombra do Pai. Queria que você desse, é claro, um recado pras garotas que assistem o meu canal que querem ser diretoras. Tive um papo também muito bom com a Ana Milaerte. Ah, que legal. E ela falou sobre ser diretora. Então, eu queria também a sua opinião a respeito disso. Olha que agora me ocorreu uma coisa interessante. Ser diretora vai ser, inevitavelmente, lutar. Não vou falar brigar, porque eu acho... Lutar. Por uma visão que é necessariamente diferente do que já existe. Então, por mais... Seja você estar propondo uma história que pode ser a história mais banal do mundo, mais simples, mas o fato de você estar propondo como mulher já é essa diferença. Seja porque as histórias que você vai propor necessariamente não estão já assimiladas pelo modo de produção que é masculino, nem de difusão que é masculino, de apreciação que é masculino, de legitimação que é masculino. Então, estejam preparados para defender as histórias de vocês. Não desistam das histórias. É isso que eu diria. E mesmo depois que elas estão prontas, você tem que continuar batendo. Do roteiro, a filmagem, quando você precisa de coisas, precisa de equipamento. Então, entenda o que você quer. Saiba que sempre vai ter uma contra-maré. Porque a gente ocupa um lugar de exceção, de nicho. Então, eu não vou chegar aqui para você e dizer já somos muitas no cinema. Nossa visão já foi assimilada. Nossa presença em sete já foi assimilada. Não foi. Então, tem muita diretora muito talentosa que eu conheço que faz curta, que fala eu não gosto de brigar pelas coisas. Eu queria que as coisas fossem mais fáceis. Ou então, mas por que a minha história é melhor do que a história daquele cara? Mas o fato de você ser mulher e estar defendendo uma história já vai chamar essa contra-maré que eu chamo, sabe? Então, defenda as suas histórias. Seja na fase de roteiro, seja na fase de produção, na fase de pós-produção, apresentando, conversando, respondendo entrevista. Enfim, defendam. Porque vai ter uma contra-maré contrária. Maravilhosa. Vai ter. É, não estou mentindo. A gente vai preparada já para lutar, como você disse. Adorei conversar com você sobre a sobre-lutar. Está nos cinemas a partir do dia 2 de maio e vai entrar no projeto Caixa de Pandora. Explica um pouquinho melhor sobre esse projeto. Então, Caixa de Pandora é uma parceria da Pandora Filmes com a rede Cinépolis, que garante que o filme chegue a uma praça de cinema comercial que não chegaria sem esse projeto. Então, a partir do dia 16 de maio, o filme entra em 25 cidades diferentes através desse projeto, que eu acho que é um projeto muito bacana, sem o qual o filme não chegaria a tantas praças. Ainda mais um mar vingador desse. Pois é. Com tantas salas, eu acho que é uma vitória. Eu acho que é um filme que eu recomendaria várias vezes para várias pessoas diferentes. Então, é um privilégio estar aqui para falar com você. Maravilhosa. Prazer, meu. Ai, adorei te reencontrar. Quase um ano depois do nosso primeiro quadro. Quase um ano. É verdade. Acho que a expectativa valeu total a pena. Porque quando eu te encontrei lá, eu falei, nossa, adorei esse filme e estou louca para ver os próximos. E o segundo já foi assim, meu Deus, gostei mais ainda. Ai, que bom, Lully. E é isso. Bom, confiram A Sombra do Pai. E se você gostou desse vídeo, dá aquele like, se inscreve aqui no canal e comenta aqui embaixo o que você achou do papo que a gente bateu aqui. Se tiver algumas perguntas também, manda. Quem sabe você pode responder nos comentários. Pode ser. Obrigada por terem assistido e até a próxima. Tchau. A gente ficou gêmea, né? Gemíssimas. Ficou engraçada. Ai, meu Deus.